Um professor realizou uma pesquisa em uma das turmas a fim de saber a preferência a respeito do tema a ser escolhido para a feira de cultura da escola. Assim apresentou aos alunos dois temas, cidadania e meio ambiente, obtendo os seguintes resultados. Aí todo mundo está vendo aí, 40 cidadania, 25 meio ambiente, 10 ambos os temas e 5 não escolheram tema nenhum. Dessa forma, deixa eu sair daqui porque cortou. Dessa forma, selecionando um aluno da sala ao acaso, a probabilidade dele ter escolhido apenas meio ambiente como tema é. Então vamos lá família, essa é uma questão de probabilidade, ficou muito claro para a gente. É uma questãozinha de probabilidade. Técnica R. Como resolver? Para resolver essa questão aqui, nós vamos utilizar o macete do eu quero. A formulazinha do eu quero. Só que para resolver esse problema de probabilidade, nós vamos utilizar também a ideia de conjuntos. Como é que eu sei que é para usar a ideia de conjuntos? Ideia de interseção. Sempre que o problema trouxer essa ideia de interseção, você tem que usar o conjunto, os diagramas. Então, o diagrama vai nos auxiliar nesse problema de probabilidade. Tem aqui a galera da cidadania e tem aqui a galera do meio ambiente. Aí ele fala aqui, ó, que 5, ó, que 5, não escolheram nenhum dos temas. Então vai ficar aqui do lado de fora. 10, os dois. 25, 25, 25, meio ambiente. Ó, 25, presta atenção, ó, 25, meio ambiente. Só que já tem 10 ali, ó, é visual, já tem 10 ali. Então 25 menos 10 vai dar 15. 40, 40, cidadania. 40, cidadania. 40, cidadania. 40, cidadania. 40 menos 10 vai dar 30. 40 menos 10 vai dar 30. Legal? 40 menos 10 vai dar 30. Então vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Probabilidade. É o que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Então a primeira coisa que eu preciso achar é o total. Quantas pessoas participaram da pesquisa? Aí eu vou somar aqui, ó. 30 mais 10 mais 10, 40. 40 mais 15, 55. 55 mais 5, 60. Então 60 pessoas participaram da pesquisa. Agora, olha a fórmula. É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Eu quero a probabilidade dele ter escolhido apenas meio ambiente. Então o que eu quero é apenas meio ambiente. Então quantas pessoas escolheram apenas meio ambiente? coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá. Coloca aí. Vamos lá. Vamos ver se a galera tá ligada aí. Rafael, o inimigo agiu aí, hein, Rafael? Apenas meio ambiente. Apenas meio ambiente seria quanto? 15. Aí um abraço, ó. Probabilidade é o que eu quero. 15 sobre o total. 60. Aí eu vou simplificar. Eu vou simplificar por quanto? Por 15. Eu vou simplificar por 15. Ó, probabilidade é o que eu quero. 15 sobre o total. 60. Aí eu vou simplificar aqui por 15. Vai dar 1 em cima. vai dar o 4 embaixo. Tá legal? Então, gabarito letra D. E... E... E...